3 pontos. A. Eu. Você procurando estágio. Terno, gravata, sapato, gel no cabelo. Neymar assinando o maior contrato da história. Regata do Batman. Eu quando escuto música triste em inglês que não entendo nada, mas ela tem um som bem triste. Tô gostando de ti, e não é como amigo. Eu, quer ser de minha forma. Quando toca uma música boa, e eu tento entender um trecho pra procurar depois. Por que terminaram? Ah, não tava dando certo. Casal briga por causa de um pastel. Quando você finalmente acha aquele mosquito. Ninguém. Eu quando estou rindo. Professor faz uma piada horrível. Eu precisando de nota. Es que...